Aí tá a flash, vai, ó, vou começar. Não, aqui, ó, aperta aqui no interno. Não, já no interno, aqui, ó, amigo, aqui, ó. Aqui. Aí o que eu tinha. Ó, vai, vou começar com o flash, vai. Aqui no canal Portunhol. Portunhol. Eu hablo Portunhol. E su Portunhol tan simpátio. Portunhol. Eu sou a reina de Portunhol. Se a gente quer dançar. Se a gente quer dançar. Eres dueño. Del calor sobre mi almohada. De mis doces de hostalia. De mis sueños de esferta. Solina. Eeeh, alegre que se avisa. Mas tem que ser aqui, tem que ser aqui. Que tu manchas de ver. Uhum. Ah, é seguro que o que é isso? Eu sei, qual que é o 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 que é. Um pedido que eu essa igreja não dá. Como eu quero ter, por ti. E aí E aí E aí Seis Vamos lá, segunda Sexta Vídeo? Três Está filmando Para não Está filmando Está filmando Vai ser a música? Não Para não Música 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pro Carlos é nada. Tudo! Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A Timbo, Carlos, Carlos, com quem será, com quem será, com quem será que o Carlos vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se o André vai querer. Eu quero, eu quero. O Carlos é nada. Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é hora, 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 no seu cu. Carlos, Carlos. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique.